O encontro aconteceu a portas fechadas no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A proposta de reestruturação do IP Saúde inclui um reajuste da contribuição dos titulares do plano de 3,1% para 3,6%. Já os dependentes, hoje isentos, passariam a contribuir. Os principais pontos residem na volta à alíquota que já foi, alíquota do IP Saúde de 3,6%. Para não sobrecarregarmos os titulares, essa é a nossa premissa. E chamar os dependentes a uma contribuição. Ainda oferecendo aos dependentes valores muito melhores do que o mercado. Nós estabeleceríamos, segundo essa proposta, uma tabela de referência de acordo com as faixas etárias. E essa tabela de referência é limitada em 75% do valor que a gente apura nos planos de saúde do mercado. A coparticipação em exames e consultas passaria de 40% para 50%. O governo prevê também o reforço das auditorias. Parte do pacote de medidas para reequilíbrio financeiro do plano, que atende cerca de 1 milhão de gaúchos. A expectativa é de que a proposta seja entregue à Assembleia Legislativa na primeira semana de maio. Reindicação dos profissionais da saúde que há 12 anos não recebem um reajuste, a tabela de honorários também entrará na pauta. Levando a um custo adicional de aproximadamente 150 milhões de reais por ano para o IP. Sendo encaminhada a solução para a receita do IP, a gente consegue avançar na revisão também das tabelas remuneratórias. A gente entende que precisa haver essa revisão da tabela remuneratória de honorários médicos, mas o IP tem as suas próprias dificuldades. A gente, como eu falei, ele tem um desencaixe de 36 milhões de reais média por mês, o que significa mais de 400, quase 500 milhões de reais por ano de desencaixe financeiro. E revisar a tabela de remuneração significa aumentar esse déficit. Cerca de 30 deputados, tanto da base aliada quanto parlamentares de bancadas independentes, participaram do encontro nas dependências do Palácio Piratini. Nós entendemos que, dado o contexto e gravidade da crise do IP, a proposta poderia até ter sido mais rigorosa e até nos causa uma certa preocupação se a medida inicialmente sugerida pelo governo do Estado resolverá o problema no longo prazo ou apenas serve aí para o curto prazo conseguir conceder uma solução temporal. Desde já dizendo que, infelizmente, não há outra forma que não encaminharmos um projeto de lei para equalizar essas contas, que hoje são 36 milhões por mês de déficit, além de 250 milhões, que já é uma dívida histórica aí do IP Saúde. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul critica a proposta do governo do Estado. Nós reforçamos que os honorários dos médicos significam menos de 5% do orçamento do IP, não podendo, então, significar a causa da insustentabilidade do sistema. Não vimos uma proposta concreta para a solução referente à defasagem de 12 anos nos honorários dos 6.500 médicos credenciados. Esperamos do governo dados efetivos para que a categoria defina a ação a seguir.